Câmera Privé. Bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom VídeoShot18 e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. Mas assim, eu tenho vibrador, né? Qual vibrador que você tem? As meninas traziam os aqui, tem uns que sugam. Ai, eu adoro sugador, tô viciada num desse agora. Quer o golfinho? Não, o golfinho não é muito bom, eu acho. Olha aí, madalha. Queria indicar o golfinho aqui. Primeira vez que o Flipper é criticado. Só que eu acho ele uma qualidade não muito boa, só se for mais evoluído, né? Eu gosto de vibrador que tem muita qualidade, que demora pra descarregar, sabe? Não pode comprar na Shopping, né? Aqueles da Shopping. Imagina a menina, tá lá no meio do negócio. Acontece comigo! É isso. Aí sabe o que eu fazia? Eu comprava vários. Vibrador. Quando acabasse, trocasse. Só subi, vem cá, número 2. Cores diferentes. Dá o vermelhinho, pega a luzinha. Mas é isso que eu faço até hoje. Aí eu comprei esse que é melhor, entendeu? Que ele é muito bom e ele estuga e vibra ao mesmo tempo. Então vamos entender quais brinquedos você tem. O que é humilhante que já aconteceu. É uma parada que não dá pra competir, né? O que é humilhante que já aconteceu comigo era um de pilha, velho. Que tô eu tirando o controle remoto aqui, ó. Tirando as pilhas do controle remoto pra soltar no bagulho, velho. Ai, gente, compra o meu pedaço bom, né? Pelo amor de Deus. Eu juro por Deus, aqui a duração, aqui, ó. Batendo nas costas. Ai, as pilhas caem tudo no chão pra você jogar no vibrador que a pilha tá fraca, velho. Juro. O controle da net, mano. Não precisa. Desculpa, eu precisava só contar essa vergonha. Pior é falar... Nossa, querida, tá difícil de tirar essa pilha. Se vira com isso aqui, vai. Dá o controle. Você tem que tipos de vibradores? Então já sabemos do sugador e do golfinho que você não gosta. Eu tenho a máquina de sexo. O que é isso? É uma máquina que mete sozinha, assim, ó. Ah, é uma que coloca na parede? Aham. Quem que eu vi? Uma das meninas... No chão, na verdade. Uma mulher que tava com esse? Não, tem, tem. Isso daí tá mais comum nos conteúdos. Tem bastante menina gravando. Máquina de sexo, golfinho. O sugador? Vibrador, pau de todo tamanho, assim, assim, assim. Qual que é o teu maior? É assim, dessa grossura. É o bitolão. Mas nunca botei dentro ainda. Tô criando coragem, acho que não entra. Olha, agora que eu te conheço pessoalmente, você é pitititinha. Você tem que tomar cuidado com esse negócio aí. Ainda não enviei, mas um dia vou se arro. Esses aí, eles são aqueles que não tem movimento? Fixo, estático? É, que eu tenho que gruda. Eu tenho que ter movimento. É porque eu tenho muitos vibradores. Eu já fui dona de sex shopping. Ah, então você manja desses brinquedinhos. Então é isso, Fiacenino. Calmando que tu não aguenta duas botadas dele. Oi? Para o que você tá fazendo e clica aí nesse card e vai ver o trote que a gente passou no popó falando que o Naldo vai quebrar ele. Tá bom demais. Não, não. Tchau. Obrigado.